Boa tarde, queridos. Uma segunda linda. Choveu bastante a noite, mas agora parou de chover, tá gostoso, tá um clima agradável e estamos em casa, eu estou de folga, então pra mim uma folga é sempre boa e é sempre um bom dia. Vamos começar aqui com os acabados dos últimos tempos. Eu acredito que sejam acabados de um mês, um mês e pouquinho. Higiene bucal. Eu guardei esta embalagem aqui do Close Up Proteção Bioativa, que é contra o ácido do açúcar. A embalagem mesmo do produto foi pro lixo, esse daqui eu lembrei de guardar quando eu abri. Temos aqui o Colgate Sensitive Pro Alívio, que é para dentes sensíveis, que a gente aproveita até o último, óbvio. Um Oral B Anticares. Um Sorriso Extremo Branco. Tem o meu preferido? Não, pra mim todos são pastas de dentes. Compraria novamente? Sim, todos. Ainda na higiene bucal, temos aqui também este Ultra Action, que é de um litro antisséptico bucal com flúor. 99% ecológico. Esse daqui, ele tem um preço bem camarada e faz um excelente trabalho. Então, acaba um, eu compro o outro. Acaba um, eu compro o outro. E dura muito. Agora, para os cabelos, o que acabamos aqui? Shampoo e condicionador. Este shampoo e este condicionador. O parzinho está certo? Não, não está certo. Não, não está certo. É que normalmente, acaba o shampoo e o condicionador, ele vai acabar com o próximo shampoo. Opa, desculpa. Que no caso foi este aqui. Então, aqui eu tenho o shampoo da Aline Sem Sal. O cheiro, o cheiro, o cheiro desse shampoo é maravilhoso. Eu confesso que eu compro ele por conta do cheiro. E aqui é um seda condicionador. Cabelos mais fortes e com brilho de arrasar. Ainda para os cabelos, usamos aqui também o Dove. Acontece a mesma coisa, gente. Acabou o shampoo desse daqui, continuamos com ele, o condicionador, e pegamos o novo shampoo. Então, o shampoo é diferente. O shampoo é hidratação intensa e o condicionador é ritual de reparação. Todos da linha Dove. Essa linha é muito boa. O cheiro também é muito bom. Não supera o cheiro do Darling. O Darling ganha em cheiro. Mas, eu prefiro este tratamento, esta linha para lavagem. Mas, compraria todos novamente. Ainda, se tratando de cabelos, olha o barulho. É que está tudo vazio, né? Temos esse Cachos e Crespos. Seda, blogueiras. É um boom de transição. Está vendo? Esse daqui. Foi o que eu usei, o último creme para pentear. Dura muito o creme para pentear, porque eu uso muito pouco. Meu cabelo não é crespo, ele é ondulado, ondulado para cacheado. Mas, eu uso muito pouco. Ainda no banho. Dove. Anti-estresse micilar. Gente, o cheiro disso daqui é bárbaro. Maravilhoso. Maravilhoso. Febo. Tradicional. E sempre temos aqui, uma coisa que sempre se repete aqui em casa. Muda o cheirinho, mas a marca sempre vem aparecendo por aqui. Olha que cheiro. Deixa eu arrumar vocês aqui, que eu acho que estão um pouquinho tortos. Temos aqui também o da Nivea, o comum e simples. Esse aqui é erva doce óleos. Da Johnson's, de lavanda. Da Icar. Teve, acho que mais alguns da Adove, diferente desses, inclusive, que eu não guardei. Que a gente usa bastante. Também usei duas amostrinhas do Jasmine Sambaque. O que bastou para eu querer. Já quero na minha coleção. Cheiro maravilhoso. Consistência densa. Amei. É um floral maravilhoso. Preciso. Necessito. Absorvente. Absorvente também não temos uma marca preferida. O que eu achar, eu compro. Algodão. Casa de mulheres. Algodão. Fazer as unhas. Acabou também. Aquelas bolinhas de algodão. Mais outro absorvente. Esse daqui da Intimus. Pode ver. Tem hora que a marca é uma, a marca é outra. Não tenho preferência quanto a isso. E lencinho umedecido. Que serve para tudo, né? Ajuda na hora da limpeza da maquiagem. Para tirar a maquiagem. Para limpar um borrão que fez numa roupa. Lencinho umedecido. Lencinho umedecido a gente sempre tem. Também não tenho preferência de marca. Costumo comprar um mais em conta. Corto aqui e coloco um suporte para lencinho. Ainda no banho, eu terminei esse daqui. Que é um sabonete íntimo da Avon. E este daqui. Que é o de chá branco. Refrescante. Também sabonete íntimo da Avon. Este aqui é o Active. De 125 ml. E este daqui é o de 250 ml. Compraria novamente? Sim, claro. Com certeza. Este aqui é favorito. Tá? Tá cortado? Tá cortado. É favorito por quê? Uso muito para hidratação. Pasmem. Não só das mãos. Nos pés também faz uma maravilha. E nada. Hidratação da cutícula. Né? Eu não tiro cutículas. Então, eu as hidrato. Uso muito. Acaba um, eu compro outro. Acaba um, eu compro outro. Antitranspirante sem cheiro. Assim não briga com o meu perfume. Este daqui é o que eu prefiro na real. Eu prefiro em creme, assim. E prefiro este daqui. Estou provando outros da Avon? Também estou provando. Mas, por enquanto, este aqui é o meu preferido. Meu queridinho. Que é o sem cheiro, em creme. Temos também este antitranspirante. 48 horas adidas. Eu ainda prefiro em creme. Este aqui está dizendo que é 0% álcool. Contra o ultra proteção. Mas, eu ainda prefiro aquele simplesinho da Avon. Sem perfume e em creme. E dura muito mais. E para mim é muito melhor que este. Spray fixante para cabelo. Tem ainda um pouquinho, ó. Mas, eu já estou descartando. Porque, já está aqui há muito tempo. Da época que eu fazia curso ainda. E, assim, usei até aonde saí. Agora, não sai mais. Eu aperto e não sai mais esse mousse spray. Que é um fixador e modelador de cabelo. É um mousse fixador e modelador. Então, está na hora de dar tchau. Esse cuide-se bem. Faça isso por você. Boa noite. Que é o good night. Da Boticário. Um sabonete mousse. Aquele que você aperta. E sai aquela espuma para você espalhar no corpo. Muito gostoso. Mas, bem caro. Óleo. Sou viciada em óleo corporal. Sempre tem um que eu tiro e falo. É esse. Que vai com tudo. Que está ali para todas as horas. Sabe quando você está sem paciência. De olhar que creme que combina. Que creme que combina com tal perfume. Vai esse. É esse daqui. E acabou. Vou comprar outro. Vou. Não agora. Que eu enjoei um pouquinho do cheiro. Mas, é muito, muito bom. Acabado. Acabou também. A minha solução fisiológica. Onde eu uso. Eu coloco um spray. Com um pouquinho de creme. Para pentear. E umedeço meus cabelos. No dia seguinte. Então, acabou. Inclusive, eu estou sempre. Preciso comprar de novo. O meu soro fisiológico. Que eu uso para isso. Isso aqui não tem nada a ver. Mas, eu achei super, hiper, mega, ultra interessante. Colocar para vocês. Que em um mês de aula. Sim. Depois de uma certa idade. A gente resolve voltar a estudar. Em um mês de aula. Eu gastei essas cinco canetas pretas. E, assim. Escrevendo. Muito. Calinho no dedo. E eu fiquei boba. Porque, antigamente, as canetas duravam tanto. E, sim. São todas pretas. Tem uma coisa com caneta preta. Eu prefiro escrever com canetas pretas. Então, todas são pretas. Essa daqui vai para o lixo. E, vamos começar uma nova contagem. Mas, eu fiquei bem boquinha aberta. Falei, nossa. Cinco canetas em um mês. Não sei escrever muito, né? Mas, eu estou gostando. Então, foi isso. Os acabadinhos do mês. Obrigada. E, tenham todos uma ótima segunda. Beijo. Tchau.